Hoje é dia de conhecer o mais novo concorrente do Jeep Compass e do Volkswagen Tiguan. E aí, algum palpite? Bom, se você pensou no Ford Territory e acertou em cheio, essa aqui é a versão topo da linha, a Titanium. Bora dar uma voltinha? Vamos lá! O modelo foi mostrado por aqui na última edição do Salão do Automóvel de São Paulo em 2018. Há um ano atrás, a Ford confirmou que sim, ele viria para cá. Importado da China, o Territory é um SUV médio que dentro do portfólio da Ford vai ficar posicionado entre o EcoSport e o Edge. A Ford aposta em dois pilares principais, espaço e tecnologia. Muito fácil de ajeitar no carro, volante tem regulagem de altura e também tem de profundidade. Eu gosto mais altinho, um pouquinho assim. O banco tem 10 posições de ajuste elétrico, também muito fácil de manusear. Retrovisor elétrico, bom, enfim, todas as comodidades necessárias. A central multimídia do Territory tem 10 polegadas e é maior que a dos concorrentes diretos. É compatível com o Apple CarPlay e Android Auto. E tem uma coisa muito legal no caso do CarPlay, nem precisa espetar o cabo. A conexão é feita via Bluetooth. O painel de instrumentos é inteligente, pode ser personalizado. É só escolher entre as três opções de temas disponíveis. Não precisa de cabo para carregar o celular. É só colocar ele aqui e tá pronto, resolvido. Motor 1.5 Turbo EcoBoost de 150 cavalos. A transmissão é CVT de 8 velocidades simuladas. Ele tem todas as marchas na sequência, mas esse aqui ele simula que estivesse mudando. Bem interessante. É um carro muito confortável, espaçoso por dentro e ao mesmo tempo o carro não é tão grande assim. É muito gostoso de dirigir, super ágil. O carro traz de série piloto automático adaptativo, controle eletrônico de estabilidade e tração, monitoramento de ponto cego, alerta de permanência em faixa, alerta de colisão e frenagem autônoma de emergência, estacionamento automático, parque assiste, é bem bacana. Bom, e para completar o pacote, teto solar panorâmico, o acabamento e qualidade dos materiais são sensacionais e a luz ambiente também é configurável. Outra coisa que vale comentar é que esse carro tem um esquema de conectividade remota, o Ford PES Connect. Funciona por meio de um aplicativo que é só baixar aqui no celular, fazer o cadastro e usar. Aí dá para fazer várias coisas, como travar e destravar o carro, dar a partida remotamente e já ativar a climatização. Assim você chega no carro e ele já está no jeito. Dá até para planejar, abastecer de acordo com a autonomia mostrada no nível de combustível. Falando de ajuda para quem está ao volante, o Territory traz essa câmera 360 graus de série. Aliás, ponto positivo para a Ford, porque nenhum dos concorrentes faz igual. Como eu falei no começo, essa aqui é a versão Titanium, topo da linha, que sai por R$ 187.900. Muito divertido conhecer um pouquinho mais sobre o Ford Territory e muito gostoso de andar no dia a dia. No uso urbano, olha, delicioso. Gostei muito. Tchau. 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 Tchau.